Dias mal, o que será Itaúcio tem a informação de Baucau e Itaúcio tem a informação de Ainaru. Tu irmã, Itaúba Baucau, muito fã, Lomar e Pedro, nebepronto, relata a informação com a Embaixada Nova Zelândia, nebepapoi o fundo do orçamento, o bairro da Associação Fã Saudável Timor-Leste. Te acompanha. Diretora da Associação Fã Saudável Timor-Leste, Fidelio Antunes da Costa Teten, apoiando é importante a tua investe e a área de educação, onde a equipe de centro a prevenção comunitária no área de saúde para sensibilização e prevenção de fumo a cigarro, alcool ou droga. A equipe de centro a prevenção de fumo a cigarro, alcool ou droga, a equipe de centro a prevenção de fumo a cigarro, alcool ou droga. A equipe de centro a prevenção de fumo a cigarro, alcool ou droga, a equipe de centro a prevenção de fumo a cigarro, alcool ou droga. A equipe de centro a prevenção de fumo a cigarro, alcool ou droga, a equipe de centro a prevenção de fumo a cigarro, alcool ou droga, a equipe de fumo a cigarro, alcool ou droga e a nível escolar roto, alto forma, joventude, nebe e a capacidade intelectual de contribuir para o desenvolvimento na sa união. O amor e solidariedade para o apoio ao programa da educação através do apoio ao centro a prevenção comunitária na Vila Nova e na Vila Antiga de Balcão e o programa Saúde da Sensibilização sobre a prevenção de fumo a cigarro, alcool ou droga nas escolas, especialmente nos estabelecimentos do ensino terceiro ciclo e do ensino secundário e gerais. O embasador Nova Zelândia Timor-Leste, Felipe Riwita, afirma, sente orgulho, Tambabelle realiza assina a cor do Roparcero Associação Fuan Saudável, ato implementa o programa Rodejuda Fuençá-Cira, liberação do desafio e a Timor-Leste inclui o impacto do Sikovic-19. Rodejuda Fuençá-Cira, liberação do Sikovic-19. Rodejuda Fuençá-Cira, liberação do Sikovic-19. Rio Rua Atos Nelresin O Sibokomari Pedro Barteteli